Olá galera do YouTube, tudo bem? Saúde boa? Espero que sim. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, dois demais, né? Eu faço sempre fazendo alguma coisa. E hoje eu vou apenas falar a respeito desse alicate, né? Esse alicate de arrebite. É pra ver, mostrar aqui o custo de benefício, né? De um produto igual a esse. A diferença entre esse, que é o popular, e o podemos dizer o profissional. Eu posso citar até o exemplo que eu fui colocar uma fechadura no portão e fui colocar o puxador e simplesmente não consegui com esse alicate aqui é colocar os arrebite. Eu tive que ou seja, arrebitar os mesmos. Eu tive que, ó, colocar uns parafusos porque não funciona. Antes desses arrebites, ele vinha com uns frisos aqui, umas marcas. realmente ele não dava problema, mas no dia de hoje geralmente as pessoas têm bastante dificuldade com esses alicates comuns porque na verdade eles não funcionam, nem sempre funcionam, é raro. eu já fiz aqui uma dica que eu vi aí no YouTube, eu peguei uma dica aí no YouTube de lixar um pouco ele para diminuir o espaço para que ele possa, o mastigador mastigar o cravo, mas funcionou em alguns cravos e outros. os cravos não, os cravos não, os arrebites não, e resumindo a respeito desse do mesmo, é difícil, inclusive com os arrebites que nós temos hoje. esse alicate ele custou R$ 97,00, comprei aqui próximo, poderia ter comprado na internet até mais barato, digo em algum site, mas eu preferi comprar aqui na loja, mais rápido, mas é próximo, R$ 97,00, mas estou bastante satisfeito com ele, pela sua eficiência. ele vem com três bico, bico diferente, eu não sei a dimensão dos mesmos, mas quando eu tenho só cravo mais fininho, vou usar aqui o bico mais fino, fazer a demonstração do mesmo, como ele é eficaz. como é, esse buraco aqui, ele não vai nem pegar para o cravo, é muito pequeno, mas até mesmo sem a chapa, não vai ter problema de alimentar ele. quebra de boa, a maioria deles não quebra as quebras, esse aqui não quebra, é com facilidade, esse aqui não, totalmente diferente, pode ser qualquer tipo de cravo. faz assim que ele largar fora o outro, ele funciona uma boa, vou colocar aqui nessa chapa que o buraco não vai dar nada, não vai pegar um cravinho um pouco mais grosso, fazer aqui a demonstração na chapa. vai trocar o bico não, não vai trocar o bico não, porque essa aqui mesmo dá para, cortar esse pedaço aqui. vai pegar a posição melhor. aqui não está muito firme, por isso que... bem firme, ou seja, você não tem muito para ter muito trabalho. e realmente funciona. não falhou aí nem um cravo, nem um arrebite. acho que eu costumo dizer que cravo. é que meu, sou do Ceará, em realidade é arrebite. costumo dizer que vai cravar ou arrebitar, no caso de arrebitar. então vou ficando por aqui, o vídeo é esse. espero que vocês tenham gostado. espero que vocês deixem no comentário o que achou do alicate. porque, para mim, é excelente. anda muito longe esse aqui, na realidade. é muito irritante, não é? porque você vai fazer o serviço pegando cravo, trocando de cravo, fazendo marca. que eu pego um alicate de corte. fico fazendo uma marca aqui, para que ele possa, os dentes dele mastigar o arrebite. então, é um pouco difícil. mas é isso. vou ficando por aqui, sem mais delongas. espero que vocês gostem. do vídeo, principalmente do alicate. deixe aí nos comentários o que você achou. se vale a pena. é claro que sim, né? para você fazer um trabalho com mais eficiência. com mais rapidez, sem perder tempo. sem nenhum estresse. vou ficando por aqui. fui. até o próximo.